No Brasil, a nova TV pela internet, a TV Tóquio, com uma programação nacional e japonesa pra você. Filmes, novelas, jornal, desenho topo sátio e muito mais. Acesse agora o nosso site tvtóquio.com.ar.tok e baixe também o nosso aplicativo pela Play Store TV Tóquio. TV Tóquio, a TV do Brasil pela internet. É você em primeiro lugar. TV Tóquio, a TV do Brasil pela internet. É você em primeiro lugar. TV Tóquio, a TV da internet. É você em primeiro lugar.